Jesus é a vida É paz, é amor Do fundo do poço Jesus me salvou Jesus é a vida É paz, é amor Do fundo do poço Jesus me salvou Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor Eu estava morrendo Jesus me salvou Eu estava perdido Na tripulação Eu estava tão podre Na escuridão Logo vem meu Jesus Estendeu sua mão Hoje eu agradeço Meu Deus De todo o coração Eu sou eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu estava morrendo, Jesus me salvou Eu te agradeço, meu Deus, de todo o coração Eu te agradeço, meu Deus, de todo o coração Eu te agradeço, meu Deus, de todo o coração Eu te agradeço, meu Deus, de todo o coração Oh Senhor Jesus Eu quero uma chance sua Eu sou um homem de rua Já cansado de tanto sofrer Não me negue, meu Pai E o Senhor tem poder Me tire daqui, Senhor Não me deixe sofrer Que eu não aguento mais De ficar nessa escuridão Eu quero que o Senhor E tenta Liberte o meu coração Eu sou o seu filho Também querido E vive desse sofrimento Tenha compaixão de mim, Senhor Eu estou quase morrendo Oh Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Eu quero uma chance sua Eu sou um homem de rua Já cansado de tanto sofrer Não me negue, meu Pai Não me negue, meu Pai Que o Senhor tem poder Me tire daqui, Senhor Não me deixe sofrer E eu não aguento mais De ficar nessa escuridão Eu quero que o Senhor E tenta Pai Liberte o meu coração Eu sou o seu filho Também querido Que vive desse sofrimento Tenha compaixão de mim, Senhor Eu estou quase morrendo Aleluia, glória a Deus Foi Deus, foi Deus, foi Deus Que mudou a minha vida Eu era uma ovelha perdida Andando nessa contramão Sem direção Jesus mudou o meu coração Sem direção Jesus mudou o meu coração Eu achava que eu estava perdido Mas pra Deus eu não estava, não Porque eu tinha o meu Senhor Guardado no meu coração É Jesus no meu coração É o Senhor, o Deus se abra Se prepare, meu querido irmão Coloque Deus Coloque Deus No seu coração Coloque Deus Glória Glória Foi Deus, foi Deus, foi Deus Que mudou a minha vida Eu era uma ovelha perdida Andando nessa contramão Sem direção, Jesus mudou o meu coração Sem direção, Jesus mudou o meu coração Eu achava que eu estava perdido Mas pra Deus eu não estava não Porque eu tinha o meu Senhor Guardado no meu coração É Jesus, o meu coração É o Senhor, o Deus de Abraão Se prepare, meu querido irmão Coloque Deus no seu coração Se prepare, meu querido irmão Coloque Deus no seu coração Aleluia Meu Deus Eu vim aqui lhe dizer Cadê minha bênção que está com você? Meu Deus Eu vou lhe falar Eu quero minha bênção em qualquer lugar Olha pra mim Senhor Eu vou lhe dizer Eu quero minha bênção Eu quero minha bênção Que o Senhor tem poder Olha pra mim Senhor Eu vou lhe dizer Eu quero minha bênção Que o Senhor tem poder Oh, meu pai Oh, meu pai Mentire desse sofrimento Oh, meu Deus Me levante E eu não aguento Meu Deus Eu vou insistir Eu já comecei Eu já comecei Eu não vou desistir Meu Deus Eu já comecei Eu não vou desistir Olha pra mim Senhor Eu vou lhe dizer Eu quero minha bênção Que o Senhor tem poder Olha pra mim Senhor Eu vou lhe dizer Eu quero minha bênção Que o Senhor tem poder Oh, meu pai Me tire desse sofrimento Oh, meu Deus Me levante E eu não aguento Oh, meu Deus Levante Que eu não aguento Eu vou lhe dizer Euangei milagre Eu goste Que eu não aguento Um bom szer vernidas E eu beneath Eu quero minha bênção Eu não aguento E eu não aguento Eu vou mais Eu quero meu amor Eu ??? Eu quero minha bênção Eu segregated Irmão, não fique triste não, ainda tem uma solução na sua vida É só em Jesus acreditar e nele confiar, ele vai lhe ajudar Irmão, eu também fiquei assim, sem saber pra onde ir Eu encontrei o meu caminho, pois Jesus, que é o meu caminho Pois Jesus, que eu estou aqui Eu sou o caminho, a verdade e a vida Aquele que crê em mim, ainda tem saída Eu sou o caminho, a verdade e a vida Aquele que crê em mim, ainda tem saída 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 Irmão, não fique triste não, ainda tenho a solução na sua vida É só em Jesus acreditar e nele confiar, ele vai lhe ajudar Irmão, eu também fiquei assim, sem saber pra onde ir, eu encontrei o meu caminho Pois Jesus, que é o meu caminho, pois Jesus, que eu estou aqui Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que clame Ainda tem saída Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que clame Ainda tem saída 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 Jesus é o filho de Davi É o mestre que o povo quer Jesus é o filho de Davi É o mestre que o povo quer Ele é o filho de Jeová É o Senhor Jesus de Nazaré Ele é o Senhor Jesus de Nazaré Só pra você crer, irmão Que é o Senhor É o nosso Salvador Glória, 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 Glória Jesus é o filho de Davi É o mestre que o povo quer Jesus é o filho de Davi É o mestre que o povo quer Ele é o filho de Jeová É o Senhor Jesus de Nazaré Ele é o filho de Jeová É o Senhor Jesus de Nazaré Só pra você, meu irmão Meu Senhor é o nosso salvador Glória, 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 glória Glória, 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 meu Senhor Glória, 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 aleluia Aleluia, o meu salvador Glória, 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 glória Glória, 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 meu Senhor Glória, 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 aleluia Aleluia, o meu salvador Glória, 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 aleluia Aleluia, o meu Salvador Estava andando no caminho sem luz Mas eu já descobri que o caminho certo é Jesus Estava andando no caminho sem luz Mas eu já descobri que o caminho certo é Jesus Estou feliz, eu vim pra te dizer Pra você conseguir, tem que orar e se arrepender Porque o Deus que me ama também vai amar você Porque o Deus que me ama também vai amar você Acredite, irmão, tem que obedecer Tenha fé no Senhor, Ele é o Rei do Poder Música Estava andando no caminho sem luz Mas eu já descobri que o caminho certo é Jesus Estava andando no caminho sem luz Mas eu já descobri que o caminho certo é Jesus Estou feliz, eu vim pra te dizer Pra você conseguir, tem que orar e se arrepender Porque o Deus que me ama também vai amar você Porque o Deus que me ama também vai amar você Acredite, irmão, tem que obedecer Tenha fé no Senhor, Ele é o Rei do Poder Acredite, irmão, tem que obedecer Tenha fé no Senhor, Ele é o Rei do Poder Tenha fé no Senhor, Ele é o Rei do Poder Tenha fé no Senhor, Ele é o Rei do Poder O segredo do crente é jejum e oração Ore meu irmão, ore meu irmão O segredo do crente é jejum e oração Ore meu irmão, ore meu irmão Se o inimigo se levantar, ele não vai conseguir Pisa na cabeça dele, deixa a poeira subir Ore meu irmão, ore meu irmão O crente que ora muito, ele devora com fé Lá no céu tem um cantinho, tá com Jesus de Nazaré Ore meu irmão, ore meu irmão O crente que ora muito, ele ora de coração Eu creio que ele tá certo, em busca da salvação Ore meu irmão, ore meu irmão O segredo do crente é jejum e oração O segredo do crente é jejum e oração Ore meu irmão, ore meu irmão O segredo do crente é jejum e oração Ore meu irmão, ore meu irmão Se o inimigo se levantar, ele não vai conseguir Pisa na cabeça dele, deixa a poeira subir Ore meu irmão, ore meu irmão O crente que ora muito, ele devora com fé Lá no céu tem um cantinho, tá com Jesus de Nazaré Ore meu irmão, ore meu irmão O crente que ora muito, ele ora de coração Eu crente que ora muito, ele não vai conseguir Eu crente que ora muito, ele não vai conseguir Ore meu irmão, ore meu irmão Ore meu irmão Ore meu irmão Perdoa o meu espectáculo, Senhor Não posso mais aguentar Pra me poder te seguir É só o Senhor querer me perdoar Perdoa o meu pecado, Senhor Não posso mais aguentar Pra me poder te seguir É só o Senhor querer me perdoar Eu te peço perdão Pois tudo aquilo que eu fiz Eu quero que o Senhor me perdoa E dos meus pecados põe um ponto X O Senhor é maravilhoso É o dono de toda nação Eu quero cantar na sua igreja Louvando o Senhor junto com meus irmãos Eu quero cantar na sua igreja Louvando o Senhor junto com meus irmãos Louvando o Senhor O Senhor junto com Deus Perdoa o meu pecado, Senhor, não posso mais aguentar Pra me poder te seguir, é só o Senhor querer me perdoar Perdoa o meu pecado, Senhor, não posso mais aguentar Pra me poder te seguir, é só o Senhor querer me perdoar Eu te peço perdão, pois tudo aquilo que eu fiz Eu quero que o Senhor me perdoe, e nos meus pecados põe o ponto X O Senhor é maravilhoso, é o dono de toda a nação Eu quero cantar na sua igreja, louvando o Senhor junto com meus irmãos Eu quero cantar na sua igreja, louvando o Senhor junto com meus irmãos Eu quero cantar na sua igreja, louvando o Senhor Eu andava pelo mundo, sem saber pra onde ir No meu sonho eu escutei, uma voz dizendo assim Vamos visitar a igreja, que está perto de mim Quando eu cheguei na igreja, lá eu me ajoelhei Olha que eu senti, e lá mesmo eu fiquei E Jesus ele me deu, tudo aquilo que eu sonhei Eu fiquei muito alegre, e alegre eu fiquei Saí da vida do mundo, eu não quero mais saber Eu falo pra meus irmãos Eu falo pra meus irmãos Que eu logo se converter Porque Jesus está pronto Para receber você Eu andava pelo mundo, sem saber Sem saber pra onde ir O meu sonho eu escutei Uma voz dizendo assim Vamos visitar a igreja, que está perto de mim Quando eu cheguei na igreja Quando eu cheguei na igreja Tudo aquilo que eu cheguei na igreja Tudo aquilo que eu sonhei Eu falo pra meus irmãos 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 Eu falo pra meus irmãos